Coisa mais bonita que me aconteceu Eu não posso imaginar os sonhos que me deu Enquanto insegurança me deixou um adeus Enquanto insegurança me deixou um adeus Eu quis obedecer o que eu te deu Você não acredita, mas eu fui fiel Você não acredita, mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua Só quem tá apaixonado vai jogar a mão pra cima Coração vazio Amei você Amei você Sem truque Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis obedecer o que ninguém te deu Eu quis obedecer o que ninguém te deu Você não acredita, mas eu fui fiel Eu amei você Eu amei você Mas hoje posso ver Mas hoje posso ver que foi melhor assim E no brilho de uma E no brilho de uma E no brilho de uma Obrigado.